Muito bem, rapazidinha, vamos para mais um Monster Train Tá só aumentando o pacto aqui, né? O pacto deixa mais difíceis as batalhas, né mano? Mas vamos jogar com essa classe que faltou pra gente finalizar aqui o Monster Train Se você gosta de Monster Train, já comenta aí, mano Batatão, eu quero mais Porque, né? Pra dar aquele engajamento, né rapazezinha? Tá, vamos lá, velho Vamos de... resquício com o quê? Resquício da velhinha, né? Resquício é o do lancho, né mano? Que eu fiz bastante no último vídeo Cara, eu acho que resquício fica bom, talvez, com... Stige? Hum Ninguém... eu nunca mais joguei com o Indiabrado, né mano? Tadinho Mas será que fica bom com o Indiabrado? É que o Indiabrado é muito... fúria, né? É muito ataque, tá ligado? Eu não sei, mané Acho que eu vou tentar com o Clã Verdinho, talvez Vamos tentar Resquício com o Desperto, vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim Vão pra Pri! Primeira do dia, rapaziadinha Ser afim o dirigente A primeira carta de feitiço jogada a cada turno recebe consumir Coisa boa, hein? Já tem que... já tem que... fazer a build pensão nisso, né? Comecei com essas cartas aleatórias aqui Beleza, ok Humilde, humilde, tranquilidade Vamos... já vamos pegar uma... pra morar o campeão aqui Acumulador Colheita... colheita o quê? Colheita ativa quando uma unidade nesse andar morre Hum... Nossa, 50-50? Reduz a cada turno quando... Ah, 50-50 mas tem derretimento 3, né? Ou seja, eu preciso de cartas pra fazer esse bicho sempre ficar vivo, né mano? Esse jogo me dá fome Ah, então me come, Dani Eita! Depois o editor corta, rapaziada Então... Algo me diz... Tá ligado? Pra... fazer resplandecer, mano Uau, ela já jogou o banco imobiliário? Me chamaram pra jogar hoje na escola Os caras eram a maior nerdola do jogo Memorizaram as casas e cartas e tudo Mano, tem tryhard de... Banco imobiliário? Deve de... Pô, mas esse mais um mais cinco é permanente? Não deve ser, né? Não deve de ser, né? O editor coloca um salve pro baldão aí na tela Salve pro baldão Não deve de ser, né? Ah, eu vou desse aqui! Só que essa carta é o seguinte Ela morre em dois... Três turnos, tá ligado? Ao jogar sua terceira carta de turno Compre uma As unidades de guarda recebem mais cinco Mais cinco Ah, não Bufar o guarda do trem não, né? Memo Vou pegar isso aqui, mano E é louco! Tá, se eu não me engano Uma carta aleatória que veio tem renovar No início da batalha As unidades imigas aparecem em cada andar, né? Isso aqui é bom com o piru tanca tudo Já vamos pegar dinheiro extra aqui Vem com o piru tanca Eita! Tá, vamos lá Ó, eu tenho... Mamei Peraí, deixa eu ver meu deck Eu tenho a carta que coisa, né? Aqui, ó Purificação Restaura 15 de vida E concede derretimento 3 Tá ligado? Eu tenho duas purificação Então eu posso aumentar o derretimento Da minha carta 50-50 É pog isso? Não é tão pog Mas eu ligo Aí tem renova também, ó É renova Retorna uma unidade aleada Derrotada para a sua mão Hum... Ah, mas são duas unidades aleatórias Não entendi isso aqui, não? Ah, vou testar depois Mas não entendi, não Guarda Guarda? É, aqui deixa o piru tanca, né, mano? Achei uma pressa insana De vocês irmos no YouTube Para você mandar Manda, manda, manda Ah... Vou botar essas cartinhas aqui Logo para levar na boca Já, né? Posso botar guarda-trem aqui Para, né? Tá ligado? Vai vir mais um guarda-trem aqui Só para dar uma limpada Para o piru não sofrer muito, né? Esses bichos vão só morrer? Joguei bem Jou Tá özio Tá explicando as science aqui Botei o bicho ali só pra mamar Levar na boca Coisa boa Vai, peru, me ganha Tudo bem, mano Vale a pena perder peru no peru só pra Só pra ganhar 75 de gold a mais, tá ligado? Acho que já vi esse joguinho em anúncio Hum... Deixa eu ver isso aqui, renova, vamos ver Ah, quando ela morre, eles vão voltar pra minha mão Então, é isso? Ah, cartas que morreram Voltam pra mão Custando zero com umas stats Ah, então é pog pra mim Então mesmo se eu perder o meu bruxelo Eu posso jogar ele de novo, né? Então é suave, né? Ó, ele tá com derretimento 2 Eu faço isso aqui e volto o derretimento, ó Tá 5 agora, vai durar mais tempo Esse aqui vai apagar Ah, eu tô com o peso morto na mão também, né? Se eu botar aqui em cima Vai só mamar também, né? 3, talvez não O problema é que tem vela, né, mano? Não dura nada o bichinho Eu queria matar esse bicho Mas eu não tenho Não tenho coisa É, esse... Essa classe aqui é pra ficar com a mão Com muita energia na mão sempre, né, velho? Eu tô maluco Ai, meu guardzinho Quer que matar aquele demoninho que gera gold É bom, mano Mas infelizmente não deu bom Não teve como Uma breve trégua Ah, eu vou botar derretimento nesse bebê pra ele não morrer Falta só mais um, né? Instaura a vida Cura Bota o guarda do trem no meio Aqui dá mais derretimento Por que não? Bora 50, 50 tanka, pô, né? Ah, GG Ih, peraí Esse aqui ficou vivo Jogou o meu Ah, não Matou o bojera Beleza Bora, rapazinha Tô gostando do deck por enquanto Tá ligado? Renova uma unidade Então eu posso, tipo assim Pegar um monte de velas Que, mesmo se eu não conseguir salvar elas Elas voltam pra mão Então tá tranquilo, né? O problema é o guarda do trem, assim Se eu jogar o guarda do trem Aí... Aí dá Fica zoado, né? Só que elas voltam com uma vela só, mano Conselho derretimento Derretimento 5 A unidades aliadas com o derretimento Legal, parafina é legal Bora de parafina Eu não sei se eu peguei a classe certa ou não, mano Porque essa classe tem muita cura, né? Ah... Tá ligado? História 10 de vida de uma unidade aliada Causa dano à unidade inimiga frente Igual a 5 vezes a quantidade curada Eu não sei se é o Pog, mano Qual é a classe mesmo? Eu tô com a classe do parafina, Nick Acho que vou pegar 3 mais 3 aqui Não vou pular, não quero nada Pelo menos eu vou querer só os... Os coisas mesmo, velho Acerta os emotes Pô, Mustache Vem na tela Se você não consegue ver os emojis Vem na tela aqui do Chai Se você tá acertando, pô Ah, o mod errando os emojis, filho Eu não posso melhorar a minha unidade aqui Que eu não tenho Só tenho guarda do trem, né? Ah, tem essas vestígio aqui Mas se eu quero... Será que eu quero melhorar essas skills? Porque elas já custam 0 já, né? Tá ligado? Eu posso vir aqui pegar uma unidade esperta Na verdade, né? Deixa eu ir na unidade ali Pra ver primeiro O Oco Espinhoso O Oco? Ah, tem uma... Tem um Eremita aqui com um Varrê, né, mano? É bom que ataque em ar isso aqui, né? Eremita Receba 600 de vida máxima Só que... Ah, tá Quando eu curo, ele recebe espinho, né? Bom, agora eu queria aquela carta de cura Que eu pulei, mano Pega o Oco Pega o Oco, bebezinho Eu tenho carta de cura ainda, né? Beleza Vamos deixar ela forte agora Ahn... Primeira unidade de dar derretimento Primeira unidade com 10 de ataque Primeira unidade com mais um de espaço Mais 15 de ataque E 40 de vida Ela tem quantos espaços já? São 3, né? É Botar mais um espaço nela vai ficar meme A não ser que eu deixe ela sozinha Não andar, tancando tudo, né? De louco Não sei a Dombar Ou errada, Dombar Rapaziadinha Rapaziadinha Mais ataque pra ela? Dá ataque pra ela Uala, vocês quando eram um VTuber ou Taco Folders? Que isso, bezinho? Olha a boca Que isso, neném? Que isso, mané? Eu sou um VTuber, né? Mas como o meu... Como a batata não é arte minha Não é arte original Eu sou um Potato Tube, mano É uma classe que existe Potato Tube Tá ligado? Eu sou Potato Tube, mano É isso E é isso, brodinho FDS final de semana Não foi, não escrevi o FDS Batata Tube Unidades inimigas Entram com armadura 10 Xiii Isso aqui não vale tanto A pena ativar Se bem que escolheu uma unidade Pode ser... Pode ser... Ativa ou pelo meme? Ativa pelo meme Ou não ativa, bá? Ativa ou não ativa? Agora as batalhas maiores Têm inimigos adicionais Mas que é o Rank do Pacto, né? Já chega o final de semana, hein? Só se for pra você, bebezinho Já, já chega o final de semana Tô aqui me ferrando Trabalhando aqui, pô Pera aí, não, queridão Tá de saca, bebê? Dando o meu melhor aqui, pô Pera aí, né, bebê? Ó Já vou botar o oco aqui já, né, mano? Se o bicho vai atacar Ele faz o quê? Ah, tá Esse é bem... Ah, ele dá espinho, né? Já vamos já aqui já, ó Regeneração 5 nele Restaura a vida Quando ele cura, ele ganha espinho Esse aqui já vai mamar já, né? E tem um renovar aqui também Só que eu não vou usar renovar agora, né? Cara, eu posso botar o reitor bruxela aqui no meio Só tem que tomar cuidado pra ele não morrer, né? Não renovar não vai funcionar aqui agora Então eu não vou usar agora, não Vindo semana pro ala, trabalho extra Ah, mano, meu... Todos os meus dias são iguais, praticamente O que muda é se eu vou na academia ou não, né, bebê? Derretimento 5 é legal Ó, purificação aqui O bom é que isso aqui tem 115, né? Bem insaninho isso aqui, rapaziada Ah, mas dá derretimento Tá, mesmo assim É legal Porque aqui, no caso, vai ficar com 6 derretimento, né, mano? Tanca até o boss chegar, né? Tem que tomar cuidado, claro, com isso aqui, né? Esse aqui Ia ser legal os dois no mesmo andar, na verdade Eu vou usar parafina esse aqui que ele tem menos... Menos derretimento O problema é que esse aqui tem consumir, né? Meio cringe Mas tudo bem Isso aqui tá com... 15 de espinho? Xiiiis Agora, infeliz... Ah, eu devia ter botado aqui o guarda do trem pra tentar matar... Ah... Cadê o CTRL Z? Fuck Se bobear o oco, só lá, vai, hein? Bebezinho, não fala isso Bebezinho O senhor não fala isso nem de brincadeira, bebezinho Talvez, talvez, só ali Tá essas velas meme aqui, vai? 21 de espinho É, espinho é muito bom, mano No amor já, todo mundo, ó Coisa boa Não morreu ninguém aqui Bora Mate esse calabriso Inclusive, tá indo bem os treinos Oh, hoje eu me superei hoje, hein, rapazadinha Hoje eu aumentei o peso de tudo, ele é louco Hoje eu botei 30 no supino hoje Botei 10 no pulley Botei 100 no lag press E... Botei 20 na rosca Eita Nem doeu, filho Vamo lá, rapazadinha Dissolução fatal Causa dano às unidades inimigas Igual a 3 vezes a quantidade De unidades aliadas que morreram nessa batalha Meme Extinguir é o quê? Ah, tá, dizem Cadê eu morrer, né? Concede fortividade 2 às unidades aliadas Fortividade... Hum... Ah, furtividade é marrominha, né? Furtividade é assim, os bichos não conseguem atacar o... O meu... Quem tá curtivo no caso, né, mano? Lá é ele É, ó, fé, que é verdade, mano Hoje eu aumentei o peso de tudo, filhão Hoje foi bom, hoje foi bom o treino Derrubar a unidade Causa tudo aumentou Derrubar o quê? É... Móf pra baixo, né? Você acha que isso aqui pode me salvar, tipo Botar um... Derramar um bebezinho pra baixo E stunar ele? Pode ser salvado, né? Mas não é uma carta super mega fog, não Se ela custar zero, talvez Já pensou em jogar Raston? Deve ser bom Cara, eu voltei a jogar Raston recentemente O Battlegrounds Eu nunca consigo parar de jogar esse jogo inteiramente, né? Mas... Assim... Meio meme, né, velho? Vou pegar essa aqui de regeneração Só pra uma... Pra jogar no meu Oco Oco insano Vingança, receba um de... Ah, esse aqui é legal Que dá energia pra caceta, né, mano? Resolução, mano Adiciona um feitiço de ferroado na sua mão Ah, o Burno é legal, mano O Burno Apesar de que minhas cartas tem tudo custo zero, né, velho? É minha, minha O problema é que o Raston é muito... Muito... Não é que é Patreon É, o Raston é Patreon Hahahaha O joguinho Patreon é desgraçado, é desperto Acho que eu venho aqui Tem um artefato Nova Lens Eu conheço o jogo, mas eu não joguei, mano Unidades custam menos 2 Receba 5 de ouro quando uma unidade aliada morre Caramba, mano Pog, hein? Se bem que é tudo zero já Tudo custa zero O Burno vai ficar grátis, pelo menos O Oco também Ah... Ah... Derretimento 3 Uh... 35, 45 Abater receba 20 de ouro Capanga parafina O legal do capanga parafina é que ele não tem... Derreter, né? E um animal pare com os escrito Já saiu o animal pare? Então tá dando resultado Uns meses atrás Ah... Você tinha dito que parar do treino era bem menos peso que você levantava É, mano Eu vou... Eu vou treinar 4 vezes por semana agora Eu tava treinando 6 6? Não Eu comecei com 6 Aí eu baixei pra 5 Eu baixei pra 4 Vou treinar menos Build farmar gold Vamos fazer uma build farmar gold? Ele é louco, ele é louco, ele é louco Ele é louco, ele é louco, ele é louco Trilha dos pactos Você pegará o prego de trilha? E papo de pegar o prego, bebê Aprimora unidade com 20 e 20 Adiciona expurgar Expurgar Quando eu jogar essa carta, remover o seu deck até o fim da partida Hum... Ué Mas a unidade vai ficar no trem ainda, né? Eu imagino Aumenta o poder mágico em 20 E adiciona expurgar Reduz o custo para zero Peraí, mas isso aqui é pra... Ué Ah tá, aumenta o poder 20 pra uma carta Mas bota expurgar, né? Cara, minhas cartas de mana é tudo zero, né, velho? Eu poderia fazer com que eu curar mais vida Só que vai adicionar o expurgar, né? Isso aqui eu tenho que consumir já Ah, eu vou pegar o 20 e 20 e botar no... Aqui, certo? Eu consigo fazer essa carta voltar pro meu... Pro meu deck com... Aquela magia que volta do morro? Dos mortos? Talvez sim, talvez não, né? Foi muito legal isso aqui não, esse trem aqui, mas... Whatever, bro Qual é a diferença entre expurgar e consumir? É a mesma É a mesma coisa Só que eu acho que expurgar é pra unidade E consumir é pra poção, tá ligado? Vai ser a Talos agora? Beleza Eu tô falando besteira Se eu estiver falando besteira, já me fala logo O que que ela faz mesmo? Essa unidade pode tomar 5 de dano antes de perder vida Cada ponta de armadura bloqueia 1 ponto de dano, então é removido Ai Tá, mas eu... Ela contera basicamente dano mágico direto na face dela, né? Basicamente isso aqui é tipo um ice block, né? Ela precisa levar 5 danos... 5 hits antes de começar a levar dano de verdade Animal Party já lançou, divertido pra caramba Vários youtubers também jogaram Ah... Deve de ter jogado Mas o Animal Party tava pagando geral, né, mano? Na hora de pagar o batatão, ninguém quer, né? Eu pago o babatinho Cara, eu vou botar esses dois aqui embaixo Deixar meu burno lá em cima Ah... 2, 4 e 5 só, né? Menos 6 Botar esse bebê aqui Eu já posso dar o derretimento aqui já, eu acho Ou tá cedo? Melhor garantir, né? O oco cabe ali? Ah, eu botei errado Ih, vou botar o oco lá em cima É mesmo? Ok, vai Tá bom, deixa ele ali em cima Eu vou... Eu vou bufando ele devagar e sempre, né, mano? Agora que eu vi o rede português que escrevi ele é titeza Ah, meu Deus, o que você mais faz é escrever errado Não liga, não Bufando assim, mamãe Beleza, matei geral aqui Tô com 3... 3 de brasa ainda, mano Joguei todas as cartas da mão e não gastei uma energia Tem alguma rede que usa energia extra pra dar dano? Alguma coisinha? Deve ter, né? Esse é pobre no meu deck, velho Ah... Ela levou dano já, mano Ah, não, ela vai levar 40 aqui, né? Ah, deixa eu curar meu bebezinho, pô Cura, meu bebezinho Ganha, espininho Ganha Ganha, espininho Ganha Ganha Ganha, espininho Bebezinho Não cabe aqui, né? Ganha, espininho Meu bebe Eu dei derretimento talvez cedo demais pra ele aqui, né? Tomara que não morra, meu oco espioso Beleza, lá embaixo tá tranquilo Tancando full Aqui, mais derretimento pro meu bebê Preciso que o oco sobreviva Só isso, sem atombar Esse bebezinho tá... Vou curar um pouco ele também Um de espaço aqui Tem um de espaço aqui ainda? Vou botar... Ah, se bem que esse aqui tem derretimento 2, né? Vou segurar essa carta Que talvez eu precise Guarda o trem, minha amizada Beleza, rapaziadinha Ele é que tá indo bem, tá ligado? E tamo jogando rápido, né? 21 minutos, já tamo no primeiro boss Ai, 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 ai Esse aqui tá com 5 ainda, né? Falta duas ondas Tá suave, rapaziada Esse aqui tá com 4, ó Curo nenenzinho tá com 21 de espinho Coisa boa Já regenera esse neném Derruba uma unidade Eu posso, tipo, derrubar ela? Ah... Pog do champion Vocês conhecem o Pog do champion? Bah... Começa alto Bebezinho só ganhando espinho full ali Falta mais uma onda ainda, né? Tá com vela 6 Esse aqui tá com vela 4 Tá tranquilo, rapaziada Tem que... Tem que gerenciar a vela, tá ligado? Isso aqui farmou dinheiro? Uh... Tô com 160 já, hein, mano? Quando ela tá aí em cima Ele ganha asas Hum... Qual a unidade que morreu? Ah, foi aquela, né? Ah, esse matei aqui É, vamos curar meu bebezinho aqui Tô nem aí, mano Porque quando ele cura Ele ganha espinho E espinho é... O bicho bate nele Recebe 27 dano Tá ligado? É que eu não sei se vocês estão ligados Isso o meu bruxelo Não matar ali embaixo, ali, né? Mas aí seria Pog demais Isso não vai acontecer Ok Boa tarde, vós, senhores Para John Tudo bom, bebe? Asa fica certinho Ah, é a asa do bicho? Ah, tá 270 aqui, né? É, com essa carta de dar derretimento Eu fico mais safe Aí, tá ligado? Nem dura 11 turnos do jogo Pô, será que dura? Essa é a questão Ou... Putz, meu bicho vai queimar, né? Hum, negligenciei muito ele Não, mas vai dar 270 do boss Entra só E consertou o PC A batata 3D voltou Pô, a batata 3D voltou faz um tempo já Mas desde então Eu acho que eu consigo Vamos bater o martelo Que eu consertei o PC, vai? Vamos bater o martelinho Martelinho, bá Vamos bater o martelinho Vamos, gente Vamos bater o martelinho Eu posso baixar o boss aqui? Ah, tá Não abaixa, mas estuna Qual era o problema de PC? Era a temperatura, pelo visto Ah, eu matei antes do Oco Eu queria que o Oco batesse nela, velho É 7 de setembro, né, mano? Faz tempo isso aí, né? Deu o tutu Devorador da morte Colheita Receba alma 1 Extinguir Cause danos em das inimigas Igual a 15 vezes a quantidade de alma que possui Isso aqui é bom em deck Que os bichos morrem pra caceta, né? Que não é o meu caso Ó, consumir Compre uma carta de unidade Conceda 20 mais 20 Uh Conceda regeneração 2 espinhos 2 Achando uma cópia dessa carta Sua pilha de descarte Ah, os poros dá pra... Uh Os poros dá pra... Dá pra combar, né? Dá pra ficar fazendo espinho full, né? Web 8 O Oco desperto Mais um Oco Eu não sei se eu quero mais um Oco, não Golpe múltiplo E ânimos da velocidade Iniciativa Ataca antes da unidade inimiga durante o combate Só que tem pouca vida isso aqui, né? Pega mais um Oco? O problema é que... O problema de ter muito Oco é que o... A minha carta de cura dá... É... Derretimento, né, mano? Aí eu vou ficar com um monte de carta Tendo que cuidar das cartas, tá ligado? 25 de dano, bah Vou pegar esse aqui, eu acho um ânimos Pra aumentar o ataque dele depois, de algum jeito Então eu vou aumentar o espaço do andar, certo, um bar? Dinheiro Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é vendaval Salve para a batalha mais velha, Twitch Eu não alangue em me plays, mané Bebezinho, eu tenho 19, eu não sei me respeita, tá? Duplicar uma carta Vou duplicar o Oco Rapaziadinha Eu não quero duplicar o Oco, né, mano? Se a batata rende um bom purê E... Já fica então uns 5 minutinhos quieto, bebê O cara não lê as regras, né, mano? Depois manda o comando de regra pra ele ler aí, velho A primeira regra da live O Oco Não quero duplicar o Oco Eu queria vir aqui e só remover duas cartas, mas... Eu vou vir pra cá, eu acho Dinheiro e... Vamos ver se eu consigo fazer uma magia Pog, tá ligado? Duplica o Cabuloso O Cabuloso, bebê O Cabuloso Esse legal tem mais uma cópia do Oco na mão, na verdade, né? Eu tenho quase todas as regras decoradas de cabeça Ele é louco Nem eu sei as regras da live, pô Congelamento Eterno Essa carta não será descartada no final do turno Congelamento é removido quando a carta é jogada Eu queria aquele que a carta volta pra mão, mano Tá ligado? Menos um é bom disso aqui, nos poros É que ela torna uma cópia, né? Um Congelamento Eterno não faz sentido Uma ideia de poder mágico Hum... Isso aqui é legal Vamos lá, Hiroki Ou tem uma carta que eu quero ter congelamento, deixa eu ver Essa carta aqui com congelamento talvez fosse boa Pá, viu? Quero sempre ter ela na mão, né? Ah, do derretimento é bom de ter na mão Rola Menos um, mais dez Ah... Tira o consumir e custa mais um Tirar o consumir e custar mais um Pá, viu o sagrado? Ah, essa aqui, né? Que eu posso dar... Nossa, eu posso dar derretimento full Vai funcionar? A carta congelada não será descartada O congelamento é removido quando a carta é jogada Ah, tá Deck do que ele tá fazendo? Tô fazendo o deck da velhinha Bebeamba É o deck da velhinha, queridão Deck da velhinha Full da meia de espinho, na verdade Que eu tô fazendo, né? Tô jogando com a classe da vela Pog do Pog do Champ Pog do Pog do Champ Pog do Pog do Champ Gostou, chat, da música? Derretimento 3 ou resolução? Renova duas unidades aleatórias e concede um adicional de mais cinco? Resolução o quê? Ativa após o combate Nossa, ele renova Ah, não, mas renovar é meme Ah, renovar é meme 80-80 Olha, o farm dinheiro deu certo Deu, mano? Eu vou formar mais dinheiro, velho Gostei do buraquinho Eu tenho que deixar ele vivo O máximo possível, né? No início da batalha, unidades inimigas Aparece em cada andar 150 de dinheiro Bora O peru tanca, certo? Pra ganhar é só não ficar segurando vela Esse bebezinho, hein? Esse bebezinho é meio bem misado, hein? Mas já jogou Nova Lentes Você quer perguntar de novo, não, bebê? Essa pergunta? Quer perguntar mais uma vez, não, queridão? Eu, hein? Tá, eu posso conversar com o Heitor aqui, né? Cadê? Eu posso botar o Oco lá em cima, né? Eu peguei a cura? O Oco Eu vou dar uma regeneração pra ele Que aí já vai ganhar espinha Esses bichos vão morrer tudo Nice Só que ele vai levar 11 de dano Mas eu curo ele depois, né? Heitor o Bruxelo aqui embaixo Comprei uma carta meme, normal Esse ânimo está... Eu tenho que aumentar a coisa dele, né? Mas tudo bem, por enquanto Ah... Esse bebezinho do meio Eu não vou jogar o guarda que tem agora, não Vou passar o turno aqui Só não posso perder meu Oco Ixi, o cara trabalha em paz Não, pô O cara já perguntou no Nova Lens Eu falei, cara Eu já ouvi falar desse jogo Mas eu não tô ligado Não, eu sei qual é o jogo da Nova Lens Eu sei qual é o jogo da Nova Lens Tá ligado? Eu sei qual é Parece que é da regeneração 5, né? É Enquanto não vem a cura Eu jogo isso aqui nele Cadê o meu bebezinho que farma dinheiro, omba? Cadê o bebezinho que farma dinheiro? Ele farma dinheiro Ele farma Tá, matei esse aqui já, né? Aqui Faltou matar esse aqui Mas tá de boa Tá de boa Eu tenho que ficar de olho nesse bicho aqui Derretimento 2, hein? Bebezinho não tá de Pogchampancha, não Fala, Pogchamp Deve ser o Dev Ah, será que é o Dev? Deve de ser o Dev Tá, faltam 3 ondas ainda, né? Chat, não veio Eu vou perder meu Meu bruxelo Eu vou perder o bruxelo, mané Não veio o Trollou, hein? Ah, mas eu consigo Eu consigo Com o pavio sagrado Eu consigo renovar ela Pelo menos, né? Dá pra reviver Dá pra reviver com a carta que eu tenho É Meio meme perder aqui, né? Mas tudo bem, tudo bem Vai Eu vou focar no meu oco aqui Pelo menos o meu oco não tá com vela nenhuma, né? Ele tá com bastante regeneração Você nem fazia nada, mano Ó, essa carta aqui, ó Com essa carta eu consigo Restaurar Unidades que morreram Só que vai morrer isso aqui também, tá ligado? Esse é o problema Ah, isso aqui é legal Aqui dá espinho Regeneração e dá espinho E eu tenho uma cópia Ah, o pavio não vou jogar agora Nem isso aqui Derramar, né? Posso sustentar esse bebê aqui Não tem porquê Ai, achei meio cringe Chate Achei meio cringe Palpite Eu não gosto, cara Olha aqui, ó Ah, essa carta que eu botei congelamento eterno, né? Então, ter perdido meu bebezinho Eu tenho fé que ele volta Só que são dois aleatórios, né, mano? A chance de ele não voltar é bem alta Pra falar a verdade Ah, eu vou botar a purificação nesse bebê Que eu já curo ele Ele vai ganhar derretimento Mas tudo bem São dois derretimentos aqui, né? Tá com seis derretimentos Tá, esse bebê tanca, certo? Se o Oco não tankar, amamei, velho O Oco é MVP, tá ligado? Eu vou contar uma novidade Eu li as regras Você leu, bebê? Boa Ó Renova duas unidades Vamos ver se o herói volta Fuck Tá, eu tenho que tomar cuidado com isso Não jogar as cartas Não jogar os minion meme Tá ligado? Mas... Tudo bem, Raychat Eu... Agora eu posso jogar Whatever, agora, né? Tentando esses bebezinhos aqui de meme Tentando esses bebês de meme aqui, né, velho? Dá derretimento pra geral aqui É isso Regenera Regenera Espinho Nice Não, o herói foi de F Não, mas eu tenho o Oco O Oco tanca, mano Ó, o Oco Ele tá com 40 de espinho já Tá ligado? Aqui 40 de espinho, mano Ainda posso botar mais ainda, ó 42 de espinho 45 48 51 Não tem como perder não, Chate Chate, é Não tem como perder, mano Build espinho? Espinho full? Ah, mas é o espinho full mesmo Aqui, ó Esporo Esporo Ah, derretimento pra ele não morrer Acabou o dinheiro Então você joga dois jogos por live Ou tem vezes que joga mais de dois? Ah, eu tento jogar Ganhei aqui, né? Eu tento jogar pelo menos dois, mano Às vezes eu jogo mais, tá ligado? Eu tenho que aumentar a vida desse Oco, né? O 115 é bom Ah, mas só o espinho já é dano pra cacete, né, mano? Acho que o máximo de dano que o boss chega é 25, eu acho Mas eu ter perdido o meu herói foi meme Tem que tomar cuidado, tá ligado? Ele me dá um hit e leva dano pra cacete Essa build vai aguentar? Ah, bebezinho Essa é a questão Essa é a questão Mas renova? Não sei se o cara é mais renova, não Memento Mori Causa dano à unidade inimiga À frente, igual a 10 vezes a unidade E... Ah, tá, de unidade que morreram, né? Mais pavio? Não precisa de mais pavio, não É só tomar cuidado, né? E Black jogou quatro jogos Foi o recorde de quatro jogos? Ai, 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 ai Furtividade Furtividade não vai ajudar muito, não Furtividade é bom no bebezinho que... Eu... Eu não comprei meu bebezinho que farma ouro O que aconteceu? Ou eu ignorei ele? Cadê meu bebezinho que farma ouro? Sumiu Memento Você sacrificou Ah Aquele do 20 e 20 e expurgar era isso? Mas... Ué, aplica Dá mais 20 e 20 e deleta a cara do deck? Isso tem um peso morto É porque eu tô com dificuldade 3 aqui Pacto 3 Faz o L agora? Vou ter que fazer o L agora, mané Ah, expurgar ele suma o deck pra sempre? Não faz sentido, então, aquele trem, pô? Depois comenta aí o... Se você aqui entendeu no comentário, mano Eu não Compre mais 3 no próximo turno Interessante, mais 3 cartas Imobiliza um inimigo Compre mais 1 no próximo turno Restaura 1 de vida Receba 1 de energia Compre mais 1 no próximo turno Hum... Acho que comprar 3 cartas no próximo turno é legal Mas... É... É que... Tipo assim... É o menos que a carta tudo custa 0, né, mano? Receber energia é meme Imobiliza é legal que a carta não anda pra cima, né? Isso aqui tem mais chance de salvar a run do que... Do que... Compre a carta, eu acho Mamão? Mamei! Lá ligado! Vamos pra cá Eu ia fazer a build de... Tá ligado, rapaziada? Ia fazer a build de Pog e Champanje, bro Quando uma carta consumida for jogada, calma, você tem de dano inimigo à frente Uh... Eu não tenho muito consumida, hein, Vá? Eu tenho algumas só, né? Uma... Duas... Três... Quatro... Ah, bastante, né? Com idade realizada, eu recebi 3 de furo É sempre que perdem uma pilha de derretimento Furo é da... Da... Hum... Furo é da dano Hum... Quando você coloca uma idade em jogo, uma carta aleatória na mão é reduzida a 0 Até que ela seja jogada ou descartada Ah, isso aqui eu não preciso, não, né? Hum... Vocês acham que eu pego a faquinha aqui, mano? Você não declarou ele no imposto de renda, então o governo levou Faz o L agora Faça o L imediatamente Amba É legal que sempre que perdem um derretimento vai ganhar ataque Acho que eu vou dar um hero aqui, rapaziada Me chamem de louco Invocar segunda unidade, receba aí um turno Receba 3 de energia Sua pira começa a batalhar com armadura Unidades aliadas recebem mais um De ataque por espinhos Uh... Dá pra fazer um orcão aqui, hein? Dá pra fazer um orcão, hein? Hahaha, mano O deck que só tem uma carta só São os melhores, rapaziada Tá ligado? É o deck que só tem uma carta Hahaha, hahaha Se essa carta morrer, já era Acabou a run, filho O jogo parece que foi feito pelo chat GPT e as artes Esse bebezinho não falou isso não, cara O bebezinho não falou isso não, chat Será que eu paro, ó, viu? Cada coisa que a gente tem que ler, hein, rapaziada Olha esse gato Bebezinho, esse jogo existe antes do chat GPT, mano Pera aí, queridão Papo do cara, mané Esse jogo... Esse jogo inventou o chat GPT, mano O bebezinho fala besteira, cara Me dá esse mês que não seja um chefão Restauro toda a vida quando sobe de andar Receba um artefato aleatório Vou ligar, hein Vou ligar, hein Alguma coisa me diz que eu vou mamar se eu ligar isso aqui Eu confio no oco? Será que eu confio no oco? Liga Liguei, dane-se Liga, 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 liga nessa hora Bora, rapaziadinha Bora que bora, mano Mamei É só começar com o oco embaixo, certo, bar? Ou erradão, bar? Se eu botar os dois aqui, eu não tenho como perder, certo? Mamei? Mamei? Cadê botar esses bichos, mano? Bom, eu vou ficar só com esses dois a partida toda, vamos ver Fala, beterraba Pô, esse bebezinho me mamou, né, bar? Vou ter que lançar um pog do champ ali agora, né, bar? Consumir... Até eu te consumir aqui, né? Vou botar o espinho desse bebê, ambá Eu vou botar esse bebê pra matar esse aqui pra ganhar ouro, ambá Golpe múltiplo, por que não? Esse 3x3 também vem aqui, né? Esse aqui eu não preciso gastar agora, né? Esse aqui vai ficar vivo? Acho que o meu bicho tava forte Eu tinha que botar o oco na frente Pra do espinho, né, mano? Eu sou burro Na chat Fique quietinho, tá? Eu juro pra Deus que se eu ver um Q&W nesse chat Pelo amor de Deus, mano Tá, eu preciso... Eu vou perder meu bicho de novo, né, mano? Ai, meu Deus do céu Esse é o problema do derretimento Quando não vem a carta de restaurar ou coisa, tá ligado? Tudo bem, eu tenho fé Eu tenho uma coisa que vocês não tem que afetar, tá ligado? Deixa eu mobilizar esse bebê Pra ele não subir Esse aqui mamou, né? Chatinho dos Q&W, mano Opa! Não, não é isso que eu quero, pô Tudo bem, meu oco carrega, certo? Ele tá pro cheio Só que o bicho vai... Ah, não, ele foi imobilizado Parafina... Aqui, ó Eu preciso da parafina na mão, tá ligado? Cadê agora a carta de voltar o inimigo... O inimigo a um bar? Essa carta não volta, né? Voltar o inimigo a um bar Purification Acho que é o meu derretimento também Tá com seis já, tá de boa Euzinho aqui tão só como? É só esperar vir a carta que ele volta, rapaziada Relaxa, vai voltar, ô Meu herói vai voltar, vai voltar, mano Cadê? Aqui, ó Ó Pavio sagrado, se liga no combo Pavio sagrado Olha quem voltou Fala, meu reitor bruxelo Joga o reitor bruxelo aqui, ó E parafina sagrada Que dá derretimento pra geral, ó Eita Ainda falando que eu sou o meme champion Da rapaziada ainda, mané Tem coragem de falar que eu sou o meme champion Da rapaziada ainda, velho Isso aqui ele tá ganhando ataque Pra cada espinho, certo? Vai, cadê? Ó, em 10 alheiras Você tem mais um Por carga de espinhos Ele aumentou, né? Ele não tem 76, né? É o... Pera aí É o dele é 40 É gê, gê demais Bateu um sonho agora Tá falando que a live tá chata, bebê? Bebezinho não tem noção de nada, né, cara? Os caras tão nem aí, né, velho? Ah, mamou já essa borra, né? Bota acelerar aqui Não, rapaz maldito Deixou morrer só pra rever ele Mais forte, fino do fino Ah, estratégia, né, rapaziada Estratégia, né, mano? Olha lá, peguei um artefato aleatório, hein? Regeneração, restaura mais um De vida por carga É Bom, bom Memento more Renova a humanidade E concede mais 10 de ataque, né? O legal com essa build de renovar aqui É que, tipo assim, você pode deixar um... Eita, eita Você pode deixar uma carta morrer várias vezes E você vai sempre retornando ela mais forte, né, mano? Mas, na verdade, assiste até quando ela dorme Como assim, mano? Pô, tem um no-break aqui Que tá ligado numa tomada meme, mano Toda hora que alguém senta no sofá ali O no-break desativa Desliga Talvez eu pego mais um pavio sagrado pra garantir Mas é desnecessário, mano Compre mais um a cada turno Restaura um de vida Recebe um De energia Compre mais um no próximo turno Ah Compre mais três no próximo turno, né? E essas cartas aqui, velho? Tá ligado? Beleza, vamos lá, rapaziadinha Mata selvagem, certo? Um bar Tô jogando rápido isso aqui, hein? Boa Tamo indo bem Tamo indo bem, mano Um pouco de fé Mais vinte minutos de vídeo, certo? Bota pelo menos uns quarenta aí, rapaziada Chegou até aqui Já se inscreve e dá o like Comenta Fuck Jonathan É, o Jonathan tá com ciúme Que eu nunca falo Fuck Jonathan Então Fuck Jonathan, bro E se eu duplicar um oco? Ah, eu posso duplicar Cadê? O derretimento, né, mano? Derretimento full Nunca vou perder minhas unidades Fuck Jonathan Ah, vamos forjar Vamos forjar as unidades, vai Vamos jogar pulse Eu quero aumentar ataque Iniciativa é legal Eu queria aumentar o ataque da carta Mas não veio, né, mano? Eu queria aumentar isso aqui, ó Da iniciativa Eu tinha que dar vida pra ele também, na verdade, né? Deixa eu dar um re-roll Deixa eu ver se vem Ataque Mais um espaço Ah, isso aqui é legal Vai ficar 18x3, ó Pelo menos eu vou ter mais uma carta fortinha, né? Vamos gastar o dinheiro aqui Dane-se Tem que ser o chupa Jonathan Que isso, bebezinho Chupa Jonathan Não, pô Ah, tá caro isso aqui Sem, mano Fuck Bora Arcos A encarnação do mal Arcos Envocará o chilhaço maligno O chilhaço maligno iminente, né? Cringe Se bem que pode me atrapalhar Porque eu tenho bastante spell nesse aqui, né? Bastante spell Eita, acelerado o bagulho Tá, já temos o reitor aqui Cringe Quer dizer, legal Purification Ahn Ah, vou começar com o reitor aqui embaixo Vou dar spin pra ele Que já mata esses bebezinhos aqui, já Não vou jogar o ânimos aqui, não, mano Ah, isso aqui é legal Compre carta no próximo clube Legal Tá, vamos Aumentar a vela dele pra ele sobreviver Vou jogar o ânimos aqui em cima Pô, que minha aula acaba 4h30 Chego em casa assim Então eu perco quase Não tô do lado do alazão Ih, que brabo isso, mano Infelizmente eu sou o melhor horário Pra eu fazer live, tá ligado? Mas que bom que tem no YouTube, né, mano? Eita Sabe, sabe, Batata Gamer? Tudo bom? Fala, Rojo, Rosenau Tudo bom, querido? Esquecimento Pô, Mense falou que ia aparecer, mano Algum dia aí Tempo, 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 tempo Cadê? Cadê meu bebezinho? Oco Seja bem-vindo, Oco Seja bem-vindo ao time, Oco Regeneration Ah, você ganhou armadura, né? Tô nem aí Tô nem aí Pode ganhar armadura à vontade Se eu tô nem aí Tá, não vou usar esse aqui agora Porque não faz sentido Tá, vou parar de usar esse aqui Porque esse aqui tá ganhando muita armadura Eu quero que ele morra Apagadinha É o Oco, pô É o Oco, pô Tá ligado? É o Oco Não tem jeito Não tem como Cadê? Restaura a vida do Oco, ó Vai ganhar espinho full Espinho full Cadê? Regeneração Regeneration Não quero isso Imobiliza a imunidade Não preciso gastar isso aqui Posso imobilizar o boss, né? Tá imune Já posso usar esse aqui Pra aumentar a vela de todo mundo Nice Cerra o turno Tem que meter o Oco em todo mundo Que isso, bebezinho? Que isso, queridão? Se bem que tem uma gira De algum lugar que Oco É alguma coisa suja, né, mano? Isso aqui é o quê? Sempre que são feitiços Concede mais um de mana Aos feitiços, né? Cringe Eu ligo Pior que eu tenho que prender esse bebê Que ele não vai morrer, não Ah, só usar mesmo assim, né? Agora ficou tudo caro demais Mas tudo bem Quatro ondas ainda Ué, ele não me imobilizou, não? Ah, deve ter uma batata estremando, então O Oco deixa inimigos O Ocos por dentro Tá, está com seis derretimentos ainda Faltam três ondas Está de boa, rapaziada Está safe Senta, um bar Imobiliza aqui Agora imobilizou, pô Restaura a vida Da derretimento E acabou, né? Não tem nada para renovar É, deixa esse bebê subir Dá isso Qualquer coisa O peru mata lá em cima Certo, um bar? Sete, nove Olha que cringe Esse bebê Isso aqui é o quê? Do... De usar o feitiço Aqui em cima, né? Ah, o peru mata isso aqui Aqui geralmente vai morrer, né? Só curar esse bebê Para aumentar o espinho dele Tá ligado, um bar? Quanto mais espinho Mais ataque Eu tenho isso aqui Que dá espinho 2 Regeneração 2 Ah, essa carta Ela volta para a mão ainda Coisa boa Se eu botar isso aqui Não tem espaço, né? Bora lá Bota só um barrede Pô, um barrede vai ser bom Mas, né? Mas tudo bem O peru tanca, rapaziada Um bebezinho passou Um bebezinho passou Da parede de espinho Tá ligado? Mas tudo bem Não vai acontecer de novo Esse aqui é quando invoca unidade Tá tranquilo Posso usar a espel A vontade Nossa, aumenta para sempre o valor Tá, esse boss é cringe Bózinho cringe Cringe, 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 cringe Não tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Aumenta Aumenta o derretimento deles Renovar não vai fazer nada Isso aqui também não faz nada É isso Behave, wide flash Pô, wide flash Não lança uma classe nova Uma DLC, né, mano? Poxa Não lança um PogChampion Ah, mamou o boss, rapaziada Nice GG Rapaziada Não quero cicar run Mas não tem como perder, mano Tem como perder? Não tem mais como perder, velho Dizem que aí? Ó, posso até pegar mais esporos aqui Só que esses esporos é caro, né, mano? Ah, mas é Eu tenho mano pra cacete, né, velho? O Devil Rod Frost pegou 500k na conta E só lança o update meme Cara, eu vou comprar mais uma carta por turno Pior que o Devil Rod Frost ganhou uma grana, hein, mano? Sem querer, né? Seu olho grande no dinheiro dos outros Sem querer seu olho grande no dinheiro dos outros, né, mano? Pior que era bom demais Foi o primeiro jogo a bombar depois do sap Pior que foi, né, mano? Verdade Novos poderes Cavernas ocultas Restabilita do Peru Vamos pra cá, né? Pô, não acredito que é Não acredito que eu perdi a minha carta de farm de ouro, mano Ninguém do chat me avisou, velho Ninguém do chat pra me avisar, mané É mole, um bar É mole, um bar Deixa eu tirar o consumir dessa carta aqui Por que o Odd Frost flopou? No flopou, eu zerei, mano Zerei o jogo Eu fiz tudo o que tinha que fazer Menos a build poison Já fiz tudo o que tinha que fazer, tá ligado? Eu quero gastar dinheiro com isso aqui Custar menos um é bom isso aqui, né? Menos um Primeiro eu fiz isso com mais poder mágico Congelamento... Ah, congelamento eterno No pavio sagrado Não sei se congelamento no esporo faz sentido Acho que não Nesse aqui também não faz sentido, né? Solução revigorante Ah, talvez não capturar Sei lá Sei lá, rapaziada Tempo, 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 tá ligado? É um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo És um senhor tão bonito Como a cara do teu filho Tempo, 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 tempo Vamos revolver Vamos revolver a carta memes Tchau, vestígio Tchau, vestígio E o avizinho Realmente Falcão rechendo um monte de tempo É vizinho Depois acho que foi script Depois dadinho É legal quando o jogo pega Pega bastante view assim, mano Derretimento 3 Nossa, 145 145 Só tem duas cartas no deck, né? É isso Quais jogos que eu tenho que trazer aqui? Talvez trazer no YouTube Cara, todo jogo que eu trago aqui Eu trago no YouTube também, velho Nesse batalha Os dados amigos aparecem em cada andar, né? Beleza, bora Bora, dane-se O oco tá aqui a todo Fala mal do oco Ó, comecei com o oco na mão Coisa boa Nossa, 160 Meu amigo Então, eu posso fazer os dois aqui em cima Faz sentido, né? Porque começou cheio de inimigo O problema é esse bebê 160 aqui dói, mano Pô, mas esse aqui dá 145, né? O bicho tá 145 de dano, pô Coisa boa Pega o Sambel Porque a batata não jogou nada Não tem mais sistema de trocar a batata, bebê Fsadas Tá ligado? Infelizmente Sistema foi de F A problema é que eu consigo dar um spin pra esse bebê aqui agora, né? Comprei um Animus aqui Comprar mais 3 cartas no próximo turno Esse aqui vai ficar vivo ainda? Você cringe, neném Eu podia jogar isso aqui, mas você vai só levar na boca, né? Eu posso jogar junto com o Animus Pra dar uma limpada Na verdade, talvez eu jogue aqui embaixo Porque aqui menos dano é aqui embaixo Mas já vai dar um dano nesse bebezinho cringe aqui Tá ligado? A pergunta é que não quer calar O canal de sap é o principal? Não, né? Eu tô mais focado no canal de lives agora Então o canal de lives é o principal Mas o canal de sap é legal Eu gosto de manter os vídeos lá ainda Enquanto eu não surtei completamente, né, mano? Agora que o PC não tá mais dentro do azul Não dá pra voltar, não Como assim? Voltar pra onde, bebê? Tá, preciso curar meu oco urgente Inovar Aqui mobiliza Restaurar a vida Tá, beleza Eu peguei esse pavô sagrado e me arrependi Tá, vamos restaurar a vida do meu neném Uh Regeneration 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 Eu posso usar isso aqui pra mobilizar isso aqui Esse aqui vai morrer, né? Mas eu não digo pra esse aqui morrer Bagulho é o oco, certo, Umbar? Agora eu preciso comprar a carta de cura aqui Senão é F E também restaurar a... A Bela Ai, meu oco O que falta pra zerar sap? Ah, eu nem... Só falta o canal de live dar o mesmo dinheiro que o canal de sap Aí já era, bebê Aí fechou o balão Tá, vamos curar esse bebê aqui, pelo amor de Deus, rapaziada Ó Eu peguei o que dá... Peguei o que dá derretimento pra geral Beleza Cura esse neném Cura esse neném Esporos alados Esporos Eita, buga não Esporos alados E... Bela pra geral Esse aqui já não vai morrer mais Nice Esse aqui imobiliza o inimigo, né? Esse aqui restaura alguém que morreu E tem o derrubo, uma casa e a tordoa É Vou focar nesse bebê que eu acho que dá bom Batata se vendeu Não me vendi, mano Tem que pagar o boleto, brodinho Mas hoje eu gravei um vídeo divertido hoje Hoje eu me divertido de jogando sap Por incrível que pareça Tá ligado, bebezinho? Tudo uma questão de fé Certo, chatinho, claro? Ô, tô maluco, doidão Pokétipos ainda foca nessa Se eu tiver, já me avisa logo, brodinho Tá ligado? Batata se vendeu Se divertiu jogando sap É raro, mas acontece Uma breve trégua Quatro derretimentos Tá de boa, né? Pra carta Fog champa Parafina Nossa, tá acabando minha mana? Por quê, velho? De repente, com mana zerada, velho? Que tristeza Tempo, 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 tempo 1250, hein? Esse bicho aqui, mano Mas tô nem Vou focar aqui no meu oco, certo? Se eu não matar esse bicho Eu não mato o último boss Então, é isso, né? Ah, espinho Ah, resta da vida Esporo É que os esporos custam 1, né? Purification Purification Congelar precisa? Não precisa congelar, não Precisa nem renovar a unidade também, não Sápio Forfão Existe Os skin Batada 2B são suas Quem faz a arte é o... É o Teozinho Porra, talvez seja até melhor O Oco Espioso aqui em cima Porque dá tempo de ficar usando Várias cartas nele, né? Talvez seja calma, né? Do que ele lá embaixo Vocês acham que é meme fazer isso? É meme fazer isso, babacu 68 espinhos 35 de regeneração, rapaziada E o boss dá 10 de dano, tá ligado? O bagulho ia ter mais regeneração Do que o ataque do boss E aí GG também Ah lá, ó o Xzinho Nice Easy peasy Rapaziadinha Sim, Crisica, rapaziada Opie Não quero mais nada Quero remover cartas agora Secar o deck Perroada não Estrada de vida Combinado no próximo turno Estrada de vida Uma unidade é derruba Meme Meme, 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 meme O boss deseja boa sorte E tem apresentação de sociologia hoje Boa sorte lá, queridão Boa apresentação lá, bebê Ambar Cara, eu vou Remover cartas do deck Já ganhou O Zika Master voltou, né, mano O Zika Master é real, mano Ele é real F O Zika Master é real Fzada Fzada Esse daqui é o É o mercado de quinquedaria, né Sofira recebe mais 40 de vida O Feitiço recebe um espaço De aprimoramento adicional Hum Hum Vamos voltar aqui em cima agora Dá pra deixar mais Pog ainda Aprimora o Feitiço Pra receber carga dupla Eita Carga dupla Tipo, como se é de Caterração 4 Espinho 4 Só que custa 2, né Vai doemba Ah, congelamento eterno é bom Isso aqui que vai dar 10 Derretimento pras unidades Tá ligado Tá caro, mas é bom Custar menos 1 Deixar um esporo Menos 1 Nice Eu quero isso aqui em alguma Ah, pode ser pra curar mais vida, né Hero Nossa, os 2 esporos custando 0, hein Aí sim Aí eu vi vantagem Em Congelamento eterno, Umbar Congelamento eterno Pode ser no Pavel, vai Você tem um Pavel agora, né O que é queque Tamonguinho e Zicoe também Quer monguinho, bebê? Esquece a monguinho, brodinho Tamonguinho Monguinho não tá no chat não, né Eu tô com 20 cartas Isso aqui não dá pra tirar esse peso morto É O deck tá fechadinho, rapaziada Tá ligado, não Bora Bora Serafim, o desinteligente Maldito A primeira carta de fechice em cada turno Recebe consumir Isso aqui Isso aqui é um problema, né, mano É Isso é um problema, mano Desinteligente ou dirigente Isso é o problema Tem que tomar cuidado com a primeira carta que eu jogo, tá ligado Ai, papai do céu Tudo bem, vamos lá, rapaziada Eu tenho um feno, tá ligado Eu já comecei com o bruxeio Isso aqui é o albuno Albuno é meme, né Será que eu faço a estratégia de ir lá em cima? Acho que é melhor, né Dá tempo de usar mais cartas aqui A parafina fica na mão, né Tem que tomar cuidado com as cartas que eu uso aqui, mano Porque consumir a carta não volta pro turno Não volta pra mão depois, tá ligado E aí, batatu E aí, bebê Sua habilidade, um bar Parece que não é o oco, não, né Tá de boa Deixa eu ver aqui Tá, vou encerrar o turno aqui Que tá meme isso aqui Nossa, vai ser chato isso aqui, hein Porque eu uso muita magia por turno, né E todo turno vai uma para mimizar Será que isso aqui conta? Não, isso aqui não ganha consumir, né Caramba, me deu duas cartas meme dessa, velho Pô, o senhor é cringe, hein Tá pelo menos o oco veio aqui, rapaziada Tá ligado? Essa carta já tem que consumir mesmo, então Eu posso gastar ela aqui A parafina ainda não Tá, tem que usar essas cartas, senão, né Se eu manter ela na mão, eu vou mamar Tá vendo o espinho aqui, nice Se não, zero Não tá com consumir Purificação Coisa boa Eu posso botar esse bebê É, eu vou deixar o oco tancar tudo O problema é que esses bichos estão vindo forte, né, mané Tá tudo bem, o peru tanca, tá ligado? Eu acho Eu vou dar um daninho deles com isso aqui Só que eu vou Ah, melhor Ah, esse aqui tá com derretimento já, né Então eu posso usar esse aqui Mais 13, 12 Bom demais Não preciso me preocupar mais com derretimento aqui O Zé Adomba O Zé Adomba Que hora live começa normalmente? 16 horas geralmente, mano Vai perder pelo menos 7 cartas Não, é só a primeira Ah, eu entendi o que você quis dizer Eu entendi o que você quis dizer Ah Beleza Talvez eu queira voltar a carta aqui da Opoge, né Ó, tipo, esse restaurante já tem que consumir mesmo Naturalmente, tá ligado? Então não tem problema Na verdade, eu acho que a seiva da mata Que é a coisa que tem que consumir geralmente, né É isso mesmo Então não tem problema, tá ligado? Vamos usar essas cartas meme Ah Vamos lá Usa isso aqui que já tem que consumir naturalmente E aí agora eu posso jogar normal, tá ligado? As cartas Esse aqui é o Lespinho Esse aqui é o Restorador de Vida Dá um de Regeneration Esse aqui faz eu comprar mais cartas Passa um plano legal, né Esse aqui cura a vida Nice Tô com 10 de geração O meu, tá o meu, tá o meu, tá o meu Olha a zica do cara pegando Bebezinho Nossa, touro turno 2, mané É que eu não tô matando a carta que dá isso no meu deck, né Nossa, mas eu comprei 4 bagulho maldito Ai, meu peru Beleza Tem uma carta pra sacrificar aqui, mano Essa seiva a gente tem que consumir naturalmente, né Mas eu quero jogar outras Deixa eu ver Capturar É, não tem muita carta que eu quero jogar, não Talvez eu nem jogue ela aqui Se bem que eu tinha que aumentar a geração desse bicho aqui De qualquer jeito, né, mano Eu acho que eu vou fazer o meu Acho que eu vou usar o pavê o sagrado Porque eu não vou perder essas cartas aqui pro derretimento, né Tá, mas vamos lá Vamos gastar, falei Vamos assim, ó É... Cadê? Essa carta tem que consumir naturalmente Vou usar ela Beleza, perdi ela Mas agora desmamou o deck, né Eu volto o meu... Alburno Pra eu ficar ganhando mana Ah, mas ele tá com vela Ah... Pô, aí é cringe, hein Tá, esse aqui tá um 14-10 Eu vou usar nesse aqui mesmo, então Gente Pelo menos eu não pego essa carta e... Eu ganho o energia no próximo turno Pra poder jogar essas... Isso aqui eu vou levar dano mesmo Mas eu posso usar... Não, isso aqui é capturar, né Tá, tudo bem Não foi o melhor turno aqui, mas tudo bem Vou levar dano na pira Por causa dessas cartas aqui Meme Ai, meu peru Ok Sete mana Tudo custou zero, né, mano Meu cachorro, eu tô invando pro carro Não tô escutando a live Valeu, Batata Vou lavar lá o Alan Tamo junto, queridão Conheci um canal de Zap ontem aqui na Twitch Tentei passar o ensinamento do Batatão Pra quem ganhasse Qual é essa? Acho que tá nessa vibe aí Foi uma chat Eu esqueci de ler o chat aí Mas tudo bem, né, mano Vocês me perdoam, né, velho Você não deu a minha mensagem Tá, calma Eu tenho que lembrar que a primeira... Primeira spell que eu uso Tem que consumir, né, mano Tem que tomar cuidado Não posso dar um bagulho importante, tá ligado Ah... Eu posso gastar o capturar aqui Já que essas cartas são importantes, né Capturar não é tão importante, não Tá, agora eu posso usar... Isso aqui é importante Que dá regeneração E dá espinha pro meu bicho Eu tenho que ter mais regeneração Que o ataque do boss E vai ser GG Já, tá ligado Ah, isso aqui restará a vida Eu posso gastar a vida Isso aqui Ele vai morrer de qualquer jeito 5... Isso aqui dá 10, né 10, 18... Ele vai morrer de qualquer jeito Não tem como salvar ele, não F-Champus No ar No ar como No tene No tene como salvá-lo É impossível Vai lá, queridão Tamo junto Obrigado pela presença Bora, rapaz Já vamos mamar o boss Foi rápido dessa Uma hora e onze, tá ligado Tô melhorando Nossa, quantas cartas mesmo, né Eu vou gastar a primeira Só acho que dão uns cinco de dano Opa Tá dispensado Ser regeneration Então, essa aqui Criou uma cópia dela Então, talvez Gastar ela não seja tão ruim, né Eu fico cheio de esporo No deck, não fico? É, mas se ela tiver consumido Eu não fico cheio de esporo, né Mas eu posso usar É, eu posso usar essa aqui agora Que ela não vai morrer Aí Fiquei livre agora, né Vamos usar aqui, ó Tomate Ah, já tinha me consumido Na mão também, né Tomate É, eu vou pegar Compre mais três, né Ao invés de dez de derretimento Falta duas ondas só, né Peraí Acho que é um de dano só Vou usar uma dessa e uma dessa Beleza, rapaziada Tamo indo bem Tamo indo bem Posso mamar pro boss ainda, tá ligado Depende de quanto ataque o boss vai vir Ah, está Depende de quanto ataque o boss vai vir, tá ligado Falta mais uma onda ainda Cheio de bicho aqui, né Cheio de bichanos aqui, né Ih, dois vão sobreviver É, o peru vai levar dano agora, hein Será que o peru tanca, mané Hum, rapaziada Deu ruim Faltou só o barragem mesmo, né Faltou o barragem, mané F-Champions Ahn Posso gastar uma dessa aqui Que é o que? Tem menos regeneração, né Vou aumentar Vou aumentar o espinho desse bebê É isso Tá bonita 35, 65, tá ligado Põe na rua e já volto É, acabou que matou geral aqui, ó Ah, porque o espinho aumentou, né Deixa eu levar dano pra cacete Nice Tá, vamos gastar Vamos gastar isso aí da 5 aqui Isso aqui sobreviveu ainda, mané É, o meu peru vai levar um pouco de dano aqui, mano Mas tudo bem, falta mais um turno É só a rapazinha de comprar o cigarro, né, mané Belezinho no bate do peru Belezinho bateu no peru, chat Revisadas Ahn Isso aqui fica ativo ainda, né Cringe, cringe, cringe Gasta o que dá vela É, eu posso gastar o que dá vela Pra não gastar essas aqui, né Eu tenho fé nessa build aqui, cara Eu vou focar full nela E... Fendels, tá ligado Eu não quero levar dano 5 em peru Porque talvez falte pouco pra matar o boss, talvez Ó, 10 vezes 3 Eu tô com 34 de regeneração Então tá safe, né Eu tô com mais regeneração que o boss Então tá suave, eu acho Não preciso ter medo, certo, o bar? Ué, o ratombar Rapaziadinha Esse aqui tá roubado demais, velho Tá roubado demais Vou gastar esse aqui, vai aqui Sei lá, vai que 5 de dano é o que falta, né Mais a vela O que que tem a vela? Ah, sempre que der... Não, eu não peguei a rir aqui Sempre que derrete acontece alguma coisa Eu não peguei, não É, vou queimar uma dessa aqui Tô com 4 delas Alguém vai sobreviver aqui? Não, né Não vai sobreviver pra mamar aqui Tadinho Eu boto o bebêzinho Pra mamar All right Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Ele vai morrer se acabar a vela Não vai porque tá com 30 de vela, bebê Não falta 30 turnos aqui não, pô Morreu, bota Olha o xizinho No xizinho Didi Didi, rapaziadinha Vocês conhecem o Didi? Didi Didi, rapaziadinha Let's go Roubei, roubei, hein Roubei no oco, hein Roubei no oco, hein Coisa boa Ó, cada vez que o boss bate Ele bate 3 vezes ainda, né Cada vez que ele bate Ele leva 111 de dano do espinho 114 Eita Let's go Salve, zumbi Pazesinho do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve E dá o like Já comenta se você quer ver mais monstratempo Que eu já joguei com todas as classes Tá ligado? E agora o que sobrou pra fazer de... De conteúdo agora é... Só as builds, né, mano? Só builds diferentonas, né? F-Chimpions in the fucking ass Valeu, rapaziadinha E DLC Compre DLC Valeu, zumbi Obrigado pros dois, zumbi Se inscreve no YouTube Se inscreve no like Valeu, falamos e até a próxima Tchau